Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil. Você adquire seu carro, casa, moto, crédito para festas, viagens, cirurgias plásticas e até pneus de veículos pesados. Taxas competitivas, sem juros compensatórios. Multimarcas Consórcios em todo o país, com representações próprias e parcerias. Deixe-nos realizar o seu sonho. Multimarcas Consórcios. O seu consórcio multibrasileiro. O seu consórcio multibrasileiro. Estou dizendo aí que vem um patrocinador. Aquele negócio que eu falei, Carlos Cruz, Wanderlei e o Marco Túlio. Sobre o negócio do dinheiro, os caras querem a garantia mesmo. Está o dinheiro que... Então vamos explicar para o telespectador. Exatamente. Seria um empréstimo, uma troca de dívida. Isso. Cerca de 300 milhões em troca de um imóvel como garantia. Como garantia. Agora, é preciso, gente, que venha alguém no Cruzeiro e explique para o seu torcedor como é que é isso. Porque as informações no Cruzeiro está tendo muito cacique e pouco índio. Mas está demais. Um fala uma coisa aqui na ponta, o outro já fala outra meia hora depois. Aí vai o outro para uma rede de televisão em São Paulo e desconversa tudo. Mas não, está uma casa de mãe Joana, cara. Juro. Não está legal. Não está uma casa de mãe Joana. E ninguém vem. Por que o Cruzeiro está aberto? Explica. O que a gente percebe é que acho que a reunião do conselho ainda não aconteceu. É dia 11. É. Enquanto essa reunião não acontecer, é por especulação. Porque quem decide é o conselho. Você sabe disso, amor. Você sabe muito mais do que muita gente. Mas aí eu sei com o de sorte. Pois é. E ali quem manda é o conselho. Então, não adianta. Podem estar querendo fazer isso e tal. O que eu estou sabendo, que estão chamando uma quantidade de conselheiro, tentando explicar o que é o conselho. Exatamente. Mas isso aí só vai resolver lá. É só o voto mesmo. É só na hora e coisa. E eu acredito que isso não passa. Eu acredito que depender do conselho não vai passar. Pois é. E até porque Carlos Cruz e Marco Túlio. Digamos que fossem aí os 300 milhões. Porque eu penso que nessa altura o campeonato é mais dinheiro. Porque 300 milhões eu não pagaria, não zeraria a dívida do Cruzeiro hoje. Não, mas eu acho que criaria o fluxo de caixa para o Cruzeiro, que pode aí viabilizar um conforto maior para administrar a dívida. Carlos, mas a informação que eu recebi é que iriam pegar o dinheiro para quitar tudo. É, não, mas quando fala tudo... Porque teria uma carência de 15 meses ou 18 meses desse empréstimo e depois passaria a pagar um juros de 1% ao mês. Então eu vou pagar Carlos Cruz, Vandelay, Marco Túlio, pagou todo o Mozeiro. O Carlos acho que sabe um pouquinho mais nesse sentido. A dívida do Cruzeiro hoje, quando se fala em 560 milhões, desses 560 milhões, acho que 200 e poucos milhões são... Já está negociada. Já é do Confins, é do governo. É uma dívida fiscal. Então, quando fala-se em 300 milhões, são dívidas espalhadas de jogadores, de... Entendeu? É isso. Conhecedores, atletas... É essa outra de 200 e poucos... Não, essa esquece. Esquece. Perfeito. Ela existe e, ao mesmo tempo, ela não existe. Não, porque tem que ser paga. É, você tem que pagar. É administrável. Administrável. Porque se você não pagar o Refis, você está eliminado. Tem problemas. Tem problemas com... É, não. Tanto é que há 10... Hoje, em 2017, há 9 anos... Há 10 anos atrás, o Cruzeiro pagou e eu, por exemplo, recebi. Inclusive, busquei várias vezes jogadores. Ex-jogadores, né? É. Pagou tudo. Pagou fundo de garantia. Pagou tudo que tinha direito. Tinha nego que nem sonhava. É isso. Foi na administração do Novi Mar. Eu fui buscar em Niver. Novi Mar, Perrela. Isso. Foi o Vimar Perrela que fez. Exatamente. Impressionante. Todos que passaram e que tinham direito e que não receberam contra isso aí, foram todos reembolsados. Aliás, foi uma atitude muito espetacular, né, Vanderlei? Isso. Foi muito bom. Ajudou. Tem muitos jogadores como o Vanderlei que pegaram uma bolada boa, o canhotinho lateral esquerdo. Jogadores que jogaram lá 10, 12 anos, né? Que jogaram no Cruzeiro nesse tempo, conseguiram pegar um dinheiro. Hoje foi uma das coisas mais bonitas. Então, eu queria dizer, Marco Atulio, veja bem. Ainda voltando a esse assunto, é ruim estar reprisando, falando de ser uma ação do Carlos. Mas a grandeza do Cruzeiro, ela é de um tamanho incomensurável, não é? Principalmente pelo Estatuto do Clube, né? Porque o Clube pertence à sua nação. Exato. É um conselho que direciona uma diretoria executiva, mas ele pertence ao seu todo. Que hoje é estimado em 8 milhões de torcedores. Exato. Não é? Em 8 milhões. Então, Marco Atulio, veja bem. Eu gostaria, de coração, que viesse alguém aqui, Marco, para explicar, realmente, abrir. Abrir o jogo. Põe o papel na mesa. Fala a verdade para o torcedor. Certo? Pois é, Ramon. O torcedor do Cruzeiro quer mais clareza nessas situações, né? E o Cruzeiro, pela grandeza do clube, tem que buscar solucionar esses problemas financeiros. Não pode passar ano, entre ano, passar ano, aumentar a dívida, não conseguir pagar suas dívidas. Assim, é uma situação muito difícil. Hoje mesmo saiu uma reportagem no Globoesporte.com que a Minas Arena pediu o bloqueio de 12 milhões de reais na conta do Cruzeiro. referente a despesas de 2016, 2017, o Cruzeiro não teria pago a Minas Arena. Mas parece que o Cruzeiro alegou na época... De 2013 a 15. Parece que o Cruzeiro não alegou na época que ele não teria pago essas despesas, justamente porque o Atlético Mineiro não pagou a despesa na final da Libertadores. 70% das despesas que estão sendo cobradas, 70% de jogo, cada jogo 70%. Pois é, porque naquela oportunidade o Calil achou uma brecha no contrato da Minas Arena e ele fez o jogo, talvez tenha sido a maior renda que o Atlético tenha conseguido na sua história. Parece que foram 15, 16... Não me lembro mais do valor, mas foi. O Alexandre pode levantar isso aí e ele não pagou um centavo a Minas Arena. Foi uma brecha que o Calil, você recorda disso? Ele achou no contrato da Minas Arena com o governo do Estado. É que teve... Entendeu? Teve uma composição, sim, financeira naquela época. Me parece que foi o custo operacional, mas os percentuais não foram como o Cruzeiro vinha pagando. E por isso o Cruzeiro, então, parou de pagar. Pois é, mas com esse bloqueio judicial agora, não tem meu permidor. Ainda mais a Minas Arena, acho que esperou até a hora certa, porque tem essas parcelas aí do Arrascaeta, que é outro mistério. Em 2016, a Minas Arena chegou a suspender, a interromper esse processo, suspender, melhor dizendo, por 30 dias para tentar negociar. Negociar. E a negociação não evoluiu. Então, agora, ela está retomando o processo. E o Cruzeiro publicou nota aí dizendo que ainda não foi notificado, portanto, ele não tem como se manifestar. Ele prefere não se manifestar. Sobre o bloqueio? Doze milhões. Ah, tá. Perfeito. Mas e a conversa de você? Fala, Wanderlei. A gente tem que... O futebol está muito difícil de trabalhar, né? Porque, olha para você ver, a situação do time futebol, o estádio... O Mineirão é um estádio de futebol. E hoje a Minas Arena, ela é totalmente independente. O futebol é independente para ela. Ela sobrevive sem o futebol. Esse é um grande problema hoje, que ela não precisa de time lá jogar. Os eventos que ela fez lá, que ela foi criada para isso... É um fato. Dá sustentabilidade para ela. Quanto dentro, quanto fora do estádio. É. E eu vou falar assim, ó. Domingo, agora, nós tivemos um caso desse. Flamengo jogou com 45 mil pessoas e ganhou 17 mil reais num jogo que teve 45 mil pagantes. 17 mil? 17 mil líquido. Está todo mundo abismado com um negócio desse. Mas o que que acontece? É despesa. É, é preciso. Eu acho que cada caso é caso, né? Evidentemente, tem que ter uma planilha para a gente poder ter um pouco mais de profundidade. A Minas Arena realizou em torno de 260 eventos. E, segundo palavras da sua diretoria, rejeitou quase que 100. Sim. Então, assim, hoje ela tem uma estrutura muito interessante. Eu estive lá, recentemente, sábado, retrasado, num evento também. Ela usa a esplanada, outros setores do estádio com eventos simultâneos. Então, há uma administração muito inteligente. Só que lá é uma APP. Tá certo? Então, tem participação do governo, tem participação da iniciativa privada. E isso tem que ser respeitado. Os contratos são feitos para serem cumpridos. Pode ser discutidos, evidentemente. Então, eu acho que é preciso realmente que Cruzeiro, que Minas Arena, que o governo e o Estado cheguem a um acordo para que a coisa possa fluir normalmente. Lamentavelmente, essa aí não é a política do Zezé Perrella. Não dizer que o contrato foi feito para ser quebrado. Zezé, tem a cara de Paulo que fala isso. Mas tem as suas cláusulas de rescisão. Aliás, Zezé, você precisa aparecer, meu filho. Você é o presidente do Conselho. Você está mais sumido do que nota de 100 no meu bolso. Verdade? Está sumido o presidente do Conselho. Foi eleito o presidente do Conselho. Mas você não tem notícias... Eu não tenho notícias... Se alguém tiver notícias do Zezé Perrella, me fale, por favor. Eu também não tenho notícias nenhuma dele. Se por cá estiver, me fale. Viu, Vandalá, Marco Túlio? Traremos aqui o nosso espectador. Eu espero que você esteja bem, com saúde e turma. Pare essa mesmo. Você é o presidente do Conselho de Deliberação. Põe o Rogerinho para eu tomar conta de Conselho. Zezé, você pirou? Você perdeu a cabeça de vez? Rogerinho? Me ajuda aí, Zezé. Eu não conheço o Rogerinho. Não, não queira conhecer. Não está perdendo nada. Aqui, você tem um áudio aí do... Você tem... Porque essa aqui é, Marco. Você fica assim, meu nome. Eu falo mesmo. Eu conheço. Eu não tenho... Não tenho a coisa com esses caras, sabe? Não devo ver nada, graças a Deus. Você tem um áudio aí do Cruzeirense que está muito bravo com esse negócio de... de falação no Cruzeiro, Alexandre? Mas deveria ter, né, Baixinho? Então, daqui a pouco tem. Então, está bom. Agora, Ramon, o Cruzeiro aí, nessa expectativa de fechar o novo patrocinador Masta, né? Não se sabe ainda qual será... Mas o Ramon trouxe aqui, ainda no... Ontem? Não, antes das férias. Antes das férias. Que o Cruzeiro estava negociando com o banco digital. Tipo BMG... Falada que... BMG Corinthians, né? Falada o mesmo modelo do Corinthians. É o Atlético. Mas eu fiquei sabendo que é um banco suíço. Quais 45 dias. Mas o que está acontecendo, meus amigos? É importante para a minha opinião de vocês. É que o Sérgio Nonato, que eu já falei aqui ontem, ele fala a cada um que até Deus duvida. Ele deu uma entrevista numa rádio que eu tenho um carinho e respeito, que por lá eu passei, que é a rádio Itatiaia. E na oportunidade ele disse que o patrocínio, que estava 99,9% fechado, seria superior ao do Palmeiras, que é de 86 milhões. Esse é o que a Clefisa paga ao Palmeiras. Agora eu pergunto. Eu já tinha falado sobre esse negócio do banco. Mas tem muita coisa nessa história desse patrocínio. Vai ter que ter uma clientela. O torcedor, inclusive, vai ter que... O torcedor já paga o sócio. Tem ativações, né? Tem ativações. Ele já paga o sócio. Então pode ser assim. Pode chegar a 80 e tantos milhões se tiver contas já dessas. Não, se você tiver 1 milhão e 200 mil correntistas, você pensa que é uma olhista ali. Não, é claro. É, não. O torcedor já paga o sócio-torcedor, né? Claro. Já tem essa despesa aí. Não vamos querer ser mais realistas que eu rei, mas... É, e o mercado é um mercado aberto, um mercado de muita concorrência. É interessante, sim, você ter esse tipo de relacionamento, tipo de patrocinador, mas você não pode dizer que o patrocínio será... Superior, né? ...montante. Não. Você pode atingir... Pode. Chegar a esse montante. Mas pode ser a coisa de 3, 5, 6 anos. Então me chamando para o intervalo, nós vamos dar sequência a esse assunto, porque ele é muito importante para o torcedor do Cruzeiro. Mas o que você está esperando, torcedor do Cruzeiro? Está de pijama, caramba? Está com medo de ligar para cá? 996-422-8473. Ligue para... Manda, manda sua mensagem de áudio. Ligue 996-422-8473. Vamos colocar você no ar, a coreã. Galo 0 a 0. Quer dizer, galo dos íntimos. Para mim é Atlético Menino. Intervalo comercial, nós já voltamos. Tchau. Tchau.